Oi gente, tudo bem com vocês? Estou um pouquinho sumida, né? É isso, a vida é assim, um pouco corrida, mas sempre que eu puder eu vou aparecer aqui pra falar com vocês, matar um pouquinho a saudade, entendeu? Deixa eu conversar uma coisa pra vocês, né? Pra vocês que estão chegando aí hoje, que eu sei que tem entrado muita gente e muitos inscritos, tem aparecido no meu canal, tô um pouco ausente, eu tô estudando bastante, graças a Deus, tô em dois cursos e aí o povo fica me perguntando como é que você tem tempo pra tanta coisa? Gente, pra isso tudo você tem que ter garra, tem que ter foco, tem que ter determinação, né? Você tem que procurar o melhor, se dá o melhor e dá o melhor pra o próximo também, né? Pra você que trabalha com lembrancinhas, que trabalha com plantas, vocês sempre tem que tá procurando, tem que tá correndo atrás. Eu entrei no curso de design, eu entrei também no curso de empreendedorismo, agora eu tô no curso também da saúde, aí é trabalho, trabalho, é casa, é estudo, é foco, é Instagram, é YouTube, é Facebook e ultimamente eu ando meio meio ausente de várias plataformas, né? De redes sociais, tô entrando mais no Instagram, porque o meu curso é pelo Instagram e sempre que eu posso, eu tô lá colocando alguma coisa pra vocês verem. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, é Saraiva Maisa 1, 1 é o numeral, viu? Lá vocês vão conhecer os vasinhos que eu planto, que eu planto, que eu pinto, que eu faço também, que eu tô trabalhando. Sei que vocês estão assim, é, me perguntando, né? Porque eu tô sumida, como eu recebi várias mensagens, mas aqui eu tô mostrando pra vocês, né? Um dos projetos aqui do curso que eu tô, né? Que eu aprendi muito e eu só tenho a agradecer cada dia mais, me aperfeiçoando nas pinturas orgânicas, nos vasos e eu tô aqui. Essa é uma das lembrancinhas de aniversário, né? Que eu tô fazendo e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Olha, tenho sentido muita falta da Selene Cactos, da Cristiane Franco Mineira, da Valdirene, da Jô Bela Flor, né? Da Helene Salles, do canal Você Cuida, o Amor Brota, de vez em quando a gente conversa no WhatsApp, uma vez ou outra, eu tenho meses que eu não falo com as meninas. Da Odete também, tenho sentido muita falta da Odete, das meninas que eu participei do grupo, não posso falar o nome de todas aqui, porque foram muitas, né? Sei também que muitas não vão no meu canal porque eu não tô visitando, mas tudo bem, eu entendo, né? A vida no YouTube é assim, você só vai no canal do outro se o outro for, tudo bem, eu entendo, não tô aqui cobrando nada de ninguém. Tô ausente, sim, mas tô aqui dizendo o meu motivo porque eu estou ausente, né? Mas isso não quer dizer que eu esqueço. De vez em quando eu tô aqui estudando, aí pra distrair um pouquinho eu coloco alguns vídeos na televisão pra assistir, né? Sempre tô de olho em alguma coisa que vocês estão fazendo. Como eu tô vendo mesmo agora as meninas com essas, com as pinturas orgânicas, né? Eu comecei no Instagram pintando e eu tô vendo o desafio das meninas aí, que as meninas criaram, tô super feliz. Parabéns a todas as vocês, meninas. Não sei quem foi que iniciou o desafio da pintura, mas eu tô super feliz por vocês e torço pra que cada vez mais vocês cresçam aí na plataforma do YouTube. Eu, graças a Deus, eu não, eu gosto muito, mas não tenho tempo suficiente pra continuar no YouTube. Então, eu tô avisando a vocês que eu vou aparecer sim, de vez em quando. Não vou ficar naquela obrigação de tá aí nos canais das pessoas e de tá naquela obrigação também de eu tá postando vídeo todos os dias. Cabe ao YouTube, se quiser tirar minha monetização, eu não posso fazer nada. Eu sei que eu tô aqui e pelo que eu vi esses dias aqui, eu tenho crescido muito. Eu tava com 6.100 e eu fui pra 6.600. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão sempre vindo aqui, a todos que estão chegando. Obrigada. Não vou abandonar o YouTube de jeito nenhum, mas sempre que puder, eu venho aqui mostrar a vocês o que é que eu tô fazendo. Então, essa daqui é uma das lembrancinhas de aniversário da pequena sereia. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem deixar os comentários aí, que eu vou responder assim que eu puder. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até breve.